E é rapaziada, MC Taz da VP e DJ Wellington na batida, só a prévia, e é mais ou menos assim ó Olha os menino como é que eles estão, vai perguntando de onde eles vêm Tô indo de R1 e os parça tadinhos, isso é O trem chega na balada, na vinho não tem esse bilho do cordão Elas querem andar com nós, mas dá a condição Se eu não tô portando a roda, tô de abro e o combi fit Uma calça da Ciclone, no pé o Puma diz que na visão Juliette, no post tem um Rolex Se tu não me entendeu, a picadilha dos moleque O cabelinho é chavão, quadradinho ou frisado Não chega na humildade, mas sempre bem trajado Vem com nós novinha, além desse truque a vida dos tetas são Passar o dia todo, pique o patrão Gastando dinheiro à vontade, sem se preocupar com nada Fazendo tudo certo, na vida errada Tá ligado, o bagulho é louco, é, é chapa quente Passar o bandido esperto, então vem, vem com a gente Passar o bandido esperto, então vem, vem com a gente Ei, novinha cola com nós que nós tá bem, pode escolher Camaro, R e o Mercedes-Benz Ei, novinha cola com nós que nós tá bem, pode escolher Camaro, R e o Mercedes-Benz Olha os menino, como é que eles estão Vai perguntando de onde eles vêm Tô indo de R1 e os parça tá de 1.100 Quando a gente chega na balada, na vinho, noquece, bilho do cordão Elas querem andar com nós Coisas da condição Se eu não tô portando a roda Tô de abrir o combi fit Uma calça da Ciclone No pé, o Puma diz que na visão Juliette No post tem um Rolex Se tu não me entendeu A picadilha dos moleque O cabelinho é chavão Quadradinho ou frisado Pra enxergar na maldade Mas sempre bem trajado Vem com nós, novinha linda Se tu quer vida dos tetas são Passar o dia todo Pique o patrão Gastando dinheiro à vontade Sem se preocupar com nada Fazendo tudo certo Na vida errada Tá ligado, o bagulho é louco É, é chapa quente Pra ser um bandido esperto Então vem, vem com a gente Pra ser um bandido esperto Então vem, vem com a gente Haha Ei, novinha cola com nós Que nós tá bem Pode escolher Camaro, R e o Mercedes-Benz Ei, novinha cola com nós Que nós tá bem Pode escolher Camaro, R e o Mercedes-Benz DJ Wellington Tocando as melhores